Lucas Menezes Fede, gato e sapato, lembra que te avisei pra não vacilar que comigo o buraco é mais empate Agora, pede, plora, quer voltar atrás, não dá mais, não mostrou ser capaz de me fazer feliz Agora, pede, plora, quer voltar atrás, não dá mais, não mostrou ser capaz de me fazer feliz E agora fui, 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 fui Não pede, não implora, acabou nossa história Eu disse, acabou, não vai adiantar telefonar E acabou, que hoje já tem outra no seu lugar Meu amor, tá cansada de escutar E eu de te dizer, eu não quero mais você E acabou, não vai adiantar telefonar E acabou, que hoje já tem outra no seu lugar Meu amor, tá cansada de escutar E eu de te dizer, eu não quero mais você E agora, pede, 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 p E acabou, não vai adiantar telefonar Tá cansada de escutar E eu de te dizer que eu não quero mais você E acabou, não vai adiantar telefonar E acabou, que hoje já tem um carro no seu lugar E tá cansada de escutar E eu de te dizer que eu não quero mais você Agora fui bem, fui bem Fui bem, fui bem Fui bem, fui bem Não pede, não pede, acabou nossa história Portal, pago, não pede, sucesso Fui bem, você, você, você Bate o meu coração, me deixou apaixonado Confesso que o Isaac me deixa levar Fiquei no rabo de uma peste Fiquei no rabo de uma peste Fiquei no rabo de uma peste